No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e hoje mais uma vitória do nosso Grêmio e no final aí do jogo, Bruno Alves deu uma entrevista e ele respondeu a pergunta aí sobre essa possível permanência de Soares e vocês já conseguem ver como que está chegando isso nos bastidores aí no vestiário, o que que ele teve aí a dizer sobre isso e antes de dar sequência ao vídeo, para vocês verem né, esse vídeo aí que foi gravado por mim quero lembrar para vocês da Aposta Ganha tá galera, te cadastra lá para fortalecer que na Aposta Ganha tu já ganha 5 reais, só de tu te cadastrar, tu não paga nada de graça tu entrou lá, te cadastrou, ganhou 5 reais, fechou irmão? faz a boa, que tu me ajuda, eu te ajudo, todo mundo se ajuda aí que a Aposta Ganha é confiável, patrocina o Brasileirão, te dá dinheiro e cara, só tem a ganhar, faz tua fézinha lá que hoje, hoje eu já ganhei aí com essa vitória do Grêmio obviamente, apostei lá na Aposta Ganha vamos junto? Urizada, bora ver o vídeo, bora ver o que o Bruno Alves respondeu sobre a possível permanência de Soares será? Será que eles estão confiantes nisso? bora ver dá para acreditar no título? é, uma vitória que nos mantém na parte de cima a gente sabe que que não depende só de nós a disputa pelo título, a gente tem que torcer pelos resultados dos outros porém, a gente vem construindo uma temporada muito boa na minha opinião hoje, mais uma vez, um jogo difícil como eu disse, a equipe do Bahia é uma equipe muito qualificada que tem uma proposta de jogo muito interessante e toda vez que a gente se enfrentou esse ano foi jogo assim, um jogo aberto as duas equipes procurando a vitória então isso valoriza, valoriza a sequência que a gente vem tendo a gente vem jogando quarta e sábado praticamente e conseguir quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro para quem conhece sabe que não é fácil então essa vitória de hoje valoriza muito a equipe, o grupo e todo o trabalho que vem sendo feito agora é descansar, descansar ver o que vai acontecer na rodada para a gente fazer mais um bom jogo diante do Botafogo no Rio de Janeiro A experiência, Bruno, a experiência de jogar ao lado de um gênio como o Luiz Soares e vocês gostariam que ele ficasse mais um ano tu acha que tem chance pelo que ele conversa com vocês? Eu acredito que tudo que está saindo na imprensa é especulação a gente particularmente não está sabendo de muita coisa a respeito desse assunto porém eu acho que acredito que não é só como a minha torcida, a torcida de todos é uma oportunidade única a gente estar jogando ao lado de um craque desse e a minha torcida é a torcida da torcida também, fica Soares E aí Amém.